Olha a levantadora, o bloqueio No fundo o Ilma, o contra-ataque do Brasil Hum, Ana Paula, Ana Moser levantou, agora salva no bloqueio Recupera a bola a seleção norte-americana, o Brasil perdeu a chance do décimo segundo ponto Sacou Kermner, agora Ana Moser, de novo explora o bloqueio, recupera o saque Está ela na rede com a Tina e com a Fernanda, 14 e 11, Estados Unidos, terceiro sete, 2-7-0 Ana Paula no saque, o jogo não acabou Ela dá um respiro, o juiz autoriza outra Agora, vez Agora dificultando um pouco o saque Olha o bloqueio, a bola bate no bloqueio, passa pelo fundo bola, pelo fundo quadra, recupera O saque volta para os Estados Unidos, 14 e 11 14 e 11, 2-7-0, 14 e 11, Estados Unidos Ilma passou rápido, Tina pegou, Tina pegou, já tinha a condução Recupera o saque para o Brasil Vamos lá, Ana Moser 14 e 11, Estados Unidos, terceiro sete, 2-7-0 no jogo Forçou em cima, Paula Vaz, essa passa muito A recuperação na velocidade de Lille A número 6 é a única em cima de quem se deve sacar Está aí a levantadora sacando A bola chega rápido Boa virada de Tina O saque volta para o Brasil O saque volta para o Brasil Brasil resiste, Brasil luta, olha só de novo, a bela bola da Tina Sacou Fernanda De graça essa bola Condução, ponto Enfim, ponto Décimo, segundo ponto, 14 e 12 O jogo não acabou Terceiro sete, 14 e 12, Estados Unidos 2-7-0 no jogo De novo Fernanda Sacando em cima da número sete, forçando Agora no segundo tempo Não chegou no bloqueio A bola de pau na baixa Outra vez o saque norte-americano Caiu o técnico Taras Liskevic Saque em cima da Ana Moser A virada de bola Pintou contra-ataque Olha a chance de fechar O bloqueio brasileiro evita Oh, mas o destino está ali, olha Chance atrás de chance 14 e 12 Perde a oportunidade de fechar o jogo A seleção norte-americana Sacando Tina Vem buscar Sara Bate em Tina Sai Outra vez o saque norte-americano Quem virou de novo Karen Kempner Olha aí A expectativa do Brasil O saque norte-americano Tammy Lilley 14 e 12 Ana Moser Agora Ilma E pintou contra-ataque Outra chance de fechar Bate no bloqueio O Brasil defende Agora Ana Moser Outra vez O Brasil evita Que a seleção norte-americana Feche o jogo Bateu no bloqueio A bola de Ana Moser Outra chance de fechar o Brasil A história do bronze Um erro de saque no final 15 e 13 Estados Unidos O Brasil A proteção norte-americana A história do Brasil